Uma boa noite a todos. Eu espero que, depois dessa parte da tecnologia, tudo é difícil. A tecnologia é complexa, mas, de alguma maneira, acaba se resolvendo. Ainda há pouco, a gente estava falando da época dos diapositivos, dos slides, mas a tecnologia, de vez em quando, prega uma peça. Eu diria que, durante todo esse período da pandemia, é a primeira vez que dá esse problema, esse atraso da nossa transmissão. E, de qualquer maneira, agradecer a todo o suporte do grupo do Copstar e da Rede D'Or, no sentido de graciosamente oferecer esse webinar, já há vários meses, durante a pandemia, e àqueles que não conhecem ainda o Clube do NIR. Esse é um grupo que vem se reunindo já há muitos anos, há quase 15 anos, e nós fazíamos isso às segundas no consultório. E isso foi indo, foi aumentando, aumentando, e discutindo aquilo que havia de novo em neurologia e neurociências, envolvendo não só médicos, mas também neurologistas, mas também colegas da área de saúde em geral. Então, era uma troca, sempre foi uma troca muito interessante, um papo muito aberto. Dessas conversas resultaram alguns trabalhos muito interessantes, na época de Zika, por exemplo, várias publicações em função disso. Agora, no período da Covid, fizemos até um neuro-Covid Rio, mas a gente viu que as manifestações não eram tão específicas relacionadas à Covid, e outros temas foram abordados. Nessa oportunidade, e eu agradeço aqui, é uma oportunidade ímpar, de nós termos um grupo tão seleto de colegas nessa noite. E nós temos aí a participação do Rafael Saegg, o Rafael Saegg é biólogo formado pela Universidade de São Paulo, onde concluiu seu mestrado e doutorado em bioquímica pelo Instituto de Química, desenvolveu projetos de pesquisa básica relacionados ao desenvolvimento de drogas e, desde 2016, vem atuando na área médica de empresas farmacêuticas. E, atualmente, ele atua na Unalem Brasil. Então, a formação é farmacêutica e ele tem gerente médico científico responsável por amiloidose, a TTM. Por que do convite do Rafael e do outro Rafael, o Rafael Marque, que também é farmacêutico, com mestrado em genética e atua como gerente médico da Unalem? Nós vamos começar pelo Rafael Saegg e depois o Rafael Marque. Por que, embora pertença a uma indústria, trabalhe em uma indústria, isso não quer dizer absolutamente nada, porque não há conflito de interesse hoje aqui. Nós vamos ter um papo aberto no que acontece na vida real quando a gente acompanha esses pacientes. Então, desse modo, vamos fazer uma revisão inicialmente e depois, então, cada um dos nossos colegas vai mostrar a sua experiência, o que eles têm visto com esses pacientes. Então, nós teremos o professor Wilson Marques Júnior, professor titular de Neurologia, lá de Ribeirão Preto. O professor Wilson Marques, conhecido de todos, um colega dedicado ao segmento das neuropatias periféricas, um renomado professor, não só a nível do Brasil, como internacionalmente. De igual situação, a doutora Márcia Cruz, que atua coordenando o CEPARME, ela é médica da UFRJ, e, enfim, já vários colegas já foram por ela orientados, particularmente nesse segmento. A doutora Carolina Bittar, que é médica da Unirio e também da UF, e que também atua no segmento neuromuscular, e a Carolina também vai colaborar, relatando o acompanhamento de caso. A mesma forma, o doutor Pablo Winkler, lá de Porto Alegre, e é um colega extremamente dedicado a esse segmento, as doenças dos nervos periféricos, neuromusculares em geral, e atua também dentro de um contexto de um hospital com características acadêmicas. A doutora Camila Pulp, que é professora adjunta de Neurologia da UF, e colega também dedicada a esse segmento, além de participar de atividade em dois outros hospitais aqui no Rio de Janeiro, com uma larga atividade em termos de demanda de pacientes. A doutora Viviane Carvalho, neurologista, dedicada ao segmento neuromuscular, que, embora com pouco tempo ainda de experiência, mas ela é brilhante em termos das boas perguntas que sempre nos fez ao longo da sua formação. E eu que vou estar aqui é coordenando esse bate-papo. Eu sou professor titular, para os que não me conhecem, professor titular de Neurologia da Universidade Federal Fluminense, coordeno curso de quadraduação na Universidade de Itácio de Sá, e também a unidade de pesquisa clínica e inovação dessa universidade. Então, vamos começar exatamente entendendo como funciona essa plataforma do RNA de interferência. E, para tal, vamos ouvir o doutor Rafael Saegui. Rafael, é com você. Boa noite, doutor Osvaldo, todos os panelistas e participantes. Primeiramente, gostaria de agradecer com esse honroso convite e dizer que, na verdade, é um grande prazer para mim estar aqui falando sobre esse tema de RNA de interferência e como a gente pode explorar esse mecanismo, que é uma descoberta relativamente recente da ciência, como uma estratégia terapêutica. Vocês estão vendo minha apresentação agora? Estamos sim, estamos sim, está ótimo. Então, começar brevemente aqui falando, tendo como pano de fundo aqui da minha apresentação o dogma central da biologia molecular, que todos estão acostumados, todas as proteínas sintetizadas em nosso corpo, elas passam por um intermediário, uma molécula intermediária que é chamada de RNA mensageiro, que é transcrito a partir da informação contida no nosso DNA. E as terapias mais convencionais, elas atuam, basicamente, a imensa maioria delas, se não todas elas, na verdade, sobre a atividade de um alvo proteico farmacológico já definido. Então, essas terapias compostas de pequenas moléculas, anticorpos monoclonais e até proteínas terapêuticas, se a gente pensar, no caso de reposições endimáticas, por exemplo, elas vão atuar aqui, por via de regras, pequenas moléculas no sítio ativo dessas proteínas, dessas enzimas, na verdade, inibindo atividade. Os anticorpos monoclonais também, por exemplo, eles bloqueiam receptores de membrana para inibir a transdução do sinal para o interior da célula. E as proteínas terapêuticas, por exemplo, visam reestabelecer uma função perdida de alguma enzima para tratar alguma manifestação clínica de uma doença. Mas, por via de regra, todas elas atuam sobre um alvo proteico. A grande diferença das terapias de oligonucleotídeos, da qual as terapias de RNA de interferência fazem parte, elas vão atuar sobre a molécula do RNA mensageiro, ou seja, um passo mais precoce na cascata da síntese proteica, nesse dogma central da biologia molecular. E com isso, na verdade, isso foi um termo cunhado pelo Dowdy em 2017, numa excelente revisão que ele fez de terapias de oligonucleotídeos, no geral, não só de RNA de interferência, é que a gente tem a oportunidade, na verdade, com essas estratégias, de tratar, drogar, tratar o outrora undruggable, o não tratável genoma humano ou viral. Então, você tem aí uma oportunidade de atuar de forma mais racional sobre o genoma do que quando você tem um alvo proteico, que aí você tem que pensar mais num espaço tridimensional, entender realmente, fazer um screening de pequenas moléculas, por exemplo, que vão atuar sobre uma proteína. Então, uma nova oportunidade, uma nova janela de oportunidade que se abre quando se domina essas estratégias terapêuticas de oligonucleotídeos. Falando mais especificamente sobre a terapia de RNA de interferência, o princípio ativo dessa proteína, dessa terapia, dessa estratégia terapêutica, ela baseia-se na inoculação, na entrega para o interior do citoplasma de uma célula ou qualquer, de uma dupla fita de RNA. Então, é esse o princípio ativo, vamos dizer assim, de todas as terapias de RNA de interferência. Uma dupla fita de RNA. E o que vai acontecer? Quando essa dupla fita de RNA entra no interior da célula, a célula tem toda a maquinaria que já vai atuar sobre essa dupla fita de RNA. Então, o primeiro passo que acontece é que essa dupla fita de RNA vai ser inicialmente reconhecida por um complexo proteico que já faz parte da maquinaria celular, que é o complexo RISC, que vem de RNA-Induced Silencing Complex. Após esse reconhecimento da dupla fita de RNA, o RISC vai remover uma dessas fitas e ficar carregado com a fita antissenso do pequeno RNA de interferência dupla fita, como é chamado esse RNA dupla fita sintético, vamos dizer assim. E essa fita que o RISC fica carregado, ela vai servir como guia para o reconhecimento de um RNA mensageiro-alvo. E o RNA mensageiro-alvo que ela reconhece é justamente um RNA mensageiro-alvo, uma fita do RNA mensageiro que tem uma sequência de nucleotídeos que seja complementar a essa fita antissenso carregado no complexo RISC. Então, é justamente a sequência de oligonucleotídeos da dupla fita de RNA sintético que vai direcionar esse complexo para o alvo terapêutico. E depois de reconhecer esse alvo terapêutico, vai ocorrer a clivagem num ponto específico da molécula do RNA mensageiro e depois esse RNA mensageiro é degradado por outras nucleases presentes no citoplasma. Depois, na verdade, o complexo RISC permanece por um tempo, tem uma meia-vida, que ele permanece carregado com essa fita antissenso. Então, após a primeira clivagem de uma fita, ele entra num chamado ciclo catalítico do processo que vai clivar as demais moléculas do mesmo RNA mensageiro-alvo. Então, as características desse fenômeno, vamos dizer assim, como estratégia terapêutica é que, primeiro, ela é altamente específica, uma vez que você desenha moléculas de RNA dupla fita para reconhecer um único RNA mensageiro-alvo. Então, você tem alta especificidade e você também tem uma alta potência, porque com uma única fita, dupla fita que chega na célula, é possível ocorrer a clivagem de várias fitas, várias moléculas do RNA mensageiro-alvo. Então, especificidade e potência são, na verdade, propriedades desejáveis em qualquer terapia que você almeja desenvolver. Então, mais uma vez, comparando com as estratégias terapêuticas convencionais, a gente faz uma analogia mais pictórica a esse cartoon, essas estratégias terapêuticas visam atuar sobre a atividade de um alvo terapêutico que já está sintetizado. Enquanto que a estratégia de RNA de interferência visa a inibição da produção desse alvo terapêutico. Então, com essa estratégia, você está indo um pouco mais na raiz do problema. Então, você está também interferindo na atividade, mas não na atividade diretamente. Você interfere na atividade porque você diminui ou você tem um knockdown, você diminui a síntese, a expressão desse alvo terapêutico. Outra propriedade interessante das terapias de RNA de interferência é justamente a versatilidade que ela possui. Em que sentido? As duplas fitas de RNA, enfim, DNA também, ela tem duas regiões mais ou menos pré-definidas. Tem o esqueleto que é formado pelos fosfatos e as riboses que compõem a molécula de DNA ou RNA. E você tem o interior formado pela sequência de nucleotídeos. A sequência de nucleotídeos que formam os pares A com U, C com G. O interessante dessa estratégia de RNA de interferência é que as propriedades dianóforas, ou seja, aquelas propriedades que vão resultar na distribuição e no metabolismo dessas estratégias terapêuticas, elas são separadas das propriedades farmacológicas, ou seja, o que vai direcionar para o alvo terapêutico. Por quê? Porque é justamente o backbone é que vai determinar qual será a distribuição, a metabolização dessa estratégia terapêutica e é a sequência de nucleotídeos que vai determinar qual será o alvo que essa terapia vai atuar sobre. Então, essas propriedades são separadas. Você consegue mexer em uma propriedade sem alterar significativamente a outra. enquanto que em terapias convencionais, por exemplo, de pequenas moléculas, essas duas propriedades são praticamente indissociáveis. Você não consegue mexer em um tipo de propriedade para aumentar a distribuição ou diminuir a metabolização desse fármaco sem alterar a afinidade pelo alvo pelo qual ele foi desenhado, desenvolvido e screenado. E uma outra vantagem é que essa estratégia terapêutica ela vai agir sobre a molécula de RNA que tem quantidade no nosso corpo, a abundância é muito menor, é infinitamente menor do que as proteínas alvos. Isso quer dizer que você precisa de muito menos moléculas para atuar sobre o RNA comparado a terapias convencionais que vão atuar sobre proteínas que estão da ordem de 10 mil a 1 milhão de cópias por célula, enquanto o RNA está da ordem de dezenas a poucos milhares de cópias por célula. Então, essas propriedades realmente tornam essa estratégia terapêutica muito versátil e é o que trouxe a essa terapêutica, essa estratégia terapêutica, realmente a oportunidade de se falar em uma plataforma terapêutica, na qual você tem, por exemplo, muda-se as propriedades do backbone a fim de direcionar essa estratégia terapêutica para um determinado órgão, para um tecido qualquer. Você estabelece bem isso no começo e depois você tem a versatilidade de mexer nesse backbone com a sequência específica para qual alvo terapêutico você deseja interferir sobre a produção. Então, é por isso, por causa dessas propriedades que as terapias de RNA de interferência realmente têm uma possibilidade maior de se criar uma plataforma terapêutica mesmo, que é o que se fala hoje em dia. Mas também há desafios, e o grande desafio dessas estratégias terapêuticas, pode-se resumir em, na verdade, uma expressão, é realmente ultrapassar o delivery challenge, o desafio de realmente entregar, fazer com que essa dupla fita de RNA sintético, que eu falei para vocês que é um princípio ativo, chegue no citoplasma da célula e dispare aquela cascata de silenciamento gênico, de degradação do RNA mensageiroal. Porque a dupla fita de RNA, ela é facilmente degradada, ela é suscetível, elas são muito grandes e muito hidrofílicas, isso quer dizer que elas não ultrapassam com facilidade a membrana plasmática da célula, e eu falei para vocês que ela tem que chegar no interior da célula para disparar esse mecanismo. Elas podem causar inflamação, o nosso sistema imune tem receptores que evoluíram ao longo da evolução para realmente reconhecer moléculas de RNA dupla fita. Então, tem uma série de desafios que exigiam, na verdade, muito estudo, muita pesquisa para se modificar quimicamente essas moléculas a fim de se ultrapassar todos esses delivery challenges, os desafios da entrega, da entrega dessas terapias para o tecido correto, o que se deseja. E falando bem resumidamente, hoje em dia, das terapias que já se tem aprovadas para alvos expressos no fígado, encontraram-se duas maneiras de ultrapassar esses desafios com delivery. Uma delas que está presente na patizirana é a encapsulação do princípio atípico da dupla fita de RNA numa nanopartícula lipídica, faz-se uma formulação para que o princípio atípico fique encapsulado, na verdade não é bem encapsulado, mas enfim, é formulado junto com uma nanopartícula lipídica, que vai direcionar para o fígado, e a outra estratégia é a conjugação do princípio ativo, do pequeno RNA de interferência, a um ligante que direciona essa dupla fita para os hepatócitos, que é um ligante de N-acetil-galactosamina. E também está presente em outras terapias, como givorzirana, lumazirana, inclizirana, para o tratamento de diferentes doenças. Então, falando bem resumidamente, essa nanopartícula lipídica é direcionada para o fígado, onde ela é endocitada pelos hepatócitos, e nos hepatócitos vai ocorrer o extravasamento, vai ocorrer a fusão dessa nanopartícula lipídica com a vesícula do inossomo e o extravasamento para o citoplasma, onde vai desencadear essa cascata de silenciamento por RNA de interferência. E a estratégia de GAUNAC é semelhante, mas só que a grande diferença é que ela pode ser administrada de forma subcutânea e não endovenosa, como a nanopartícula lipídica, mas esse ligante vai ser reconhecido por receptores expressos nos hepatócitos, que vão endocitar todo esse complexo e, num momento mais tardio da rota endossomal, aqui, vai ocorrer o extravasamento, o escape desse RNA dupla-fita para o citoplasma, onde ele vai ser reconhecido pelo RISC e desencadear todo esse processo. Enfim, em linhas gerais, era mais ou menos isso que eu tinha para falar, de como essa estratégia terapêutica é explorada e um pouquinho sobre a versatilidade, os desafios e como esses desafios foram atualmente ultrapassados nas terapias que existem já aprovadas. muito obrigado, Rafael. Acho que esse era o objetivo mesmo, explorar o mecanismo dessa plataforma que várias alternativas acabam oferecendo e essas alternativas terapêuticas, envolvendo indicações, diferentes indicações, será agora apresentada pelo Rafael Marque, que vai nos falar quais indicações da terapia com RNA e interferência no presente e as perspectivas futuras. Daqui a pouco, nós vamos bater um papo com cada um dos nossos colegas para conhecer melhor qual a experiência com os seus pacientes. Alguns colegas já têm alguns doentes sem acompanhamento, então vamos ver como é que a coisa está se processando. O Rafael Marque, por favor. Perfeito. Bom, então o Rafael fez uma introdução excelente em relação à ciência, à aplicação do RNA de interferência, como ele atua na célula, e eu vou dividir com vocês um pouquinho qual é o presente e o futuro, como o doutor Oswaldo falou. Bom, então a gente tem que partir da triagem que o Rafael deixou bem clara, o complexo de silenciamento induzido por RNA, o RISC, é uma organela natural, é um maquinário natural da célula, e a gente trabalha sempre com dois fatores, o RNA de interferência, o RNA que tanto se fala, e um transportador que o Rafa já mostrou que é fundamental para a ação. Isso cria um mecanismo de busca de alvo duplo, então o transportador leva até a célula, onde o medicamento deve atuar, e o pequeno RNA de interferência, o RNAi, ele vai buscar especificamente qual RNA você vai fazer a inibição. Quando a gente pensa nesse tipo de terapia, a primeira coisa que vem na cabeça é uma inibição direta, como acontece na TTR. Então a gente produz uma proteína que se acumula, cria um RNAi que vai atuar em cima do RNA da proteína, da formação da proteína TTR, não produzindo aquilo que se acumula. Mas o que tem além disso é que a aplicação disso pode ser para regular vias metabólicas, por exemplo, é o caso da porferia, então você não vai atuar diretamente onde no gene em que há a mutação, na enzima que vai ter o problema, e sim algo em paralelo que vai acabar desencadeando uma reação dentro da cadeia. Então vou mostrar para vocês primeiro a importância do sistema de delivery e aqui é uma publicação de 2020 de Rui e colaboradores onde ele faz o levantamento do que há hoje em estágio pré-clínico e estágio clínico de desenvolvimento de transportadores. Então a lista tem mais de 27 mais de 25 tipos de transportadores diferentes, tendo que o Gaunac e variações do Gaunac é a tecnologia hoje mais presente nesses medicamentos que constam nesse artigo. E hoje tem três produtos aprovados no mundo que já usam essa tecnologia de Gaunac e 19 em desenvolvimento numa lista de 57 produtos. a nanopartícula lipídica tem também uma aprovação como o Rafael falou a patirana e aí você tem outras duas moléculas que eu separei aqui que são as que tem mais tem mais prevalência dentro dessa lista. o mecanismo exato de cada uma vai variar e aí você precisaria estudar molécula por molécula produto por produto mas o importante da gente entender aqui é são várias empresas com várias estratégias para várias indicações diferentes desenvolvendo transportadores então isso mostra a importância e o desafio que é em combinação com esses transportadores nesse mesmo artigo constam 57 produtos desses 57 produtos a gente tem os quatro aprovados claro seis que estão em fase 3 ou seja que já estão no estágio bem avançado de desenvolvimento e é isso que é interessante porque existe um potencial de aprovação desses produtos nos próximos anos concluindo esses estudos fase 3 havendo resultado o registro deve acontecer porém a gente tem em fase 2 em fase 1 em fase pré-clínica uma variedade muito grande de produtos sendo estudados e testados para diferentes indicações então quando a gente pensa nas indicações presentes de hoje a gente tem a amiloidose por TTR então acho que é uma área bem focada na neurologia tradicionalmente que foi a primeira área a receber um produto com essa tecnologia de RNAi as porferias hepáticas agudas que tem uma variabilidade enorme de sintomas mas eu também acredito e principalmente no Brasil os neurologistas dominam essa área diagnosticam e acompanham os pacientes a hiperoxaluria primária do tipo 1 que é um produto voltado para uma doença renal porém o mecanismo dele atua de maneira hepática então esses três medicamentos eles são direcionados para o fígado vão atuar dentro da parte metabólica ou da produção de proteína no fígado e vão ter o impacto em outros órgãos o quarto produto já aprovado na Europa não aprovado no Brasil ainda é indicado para hipercolesterolemia então também um produto que já vai expandir para outras áreas quando a gente pensa em futuro quando a gente fala de fase 3 dos seis produtos em fase 3 que devem estar por vir o primeiro deles é para amiloidose também um segundo produto em vez de usar no partícula lipídica ele usa o sistema de gaunac então ele muda principalmente a forma de administração do produto outro produto para hiperoxalúria primária e aí também hemofilia um medicamento para a função tardia do enxerto renal neuropatia óptica isquêmica e síndrome do olho seco são as áreas que vão ser atingidas por esses estudos que estão em fase 3 o que eu destaco aqui para a gente entender é existe um gene alvo então aqui na tabela vocês podem ver qual é o gene que vai atuar existe um órgão alvo e aí sim a responsabilidade do transportador nisso e a gente tem os dois últimos produtos da lista aqui produtos para para a parte ocular isso porque você tem uma facilidade de administração local então também é uma possibilidade você administrar o mais perto possível do seu alvo conforme a gente vê no desenvolvimento são tendências e a ciência que está se criando em cima do RNAi quando a gente olha quais são as áreas de pesquisa as principais indicações que estão nesse artigo a gente vê que a oncologia é uma área muito grande e bem que está claro crescendo é uma área que já há muitos anos tem bastante incentivo e investimentos para crescer a oftalmologia principalmente pela praticidade da administração local e a gente tem diversas outras áreas que tem produtos aí nessas fases pré-clínicas ou clínicas de desenvolvimento e aí eu destaquei os produtos focados para a neurologia que eu acho que é o objetivo dessa aula discutir qual é o futuro do RNAi na neurologia então as profilias hepáticas agudas e a amiloidose por TPR já aprovadas um produto novo para a amiloidose TPR e aí a gente tem um gaunac em fase 2 que ele é indicado para doenças mediadas pelo complemento e aí isso inclui tanto a miastenia grave quanto a neuromielite óptica a doença de Devis também por essa tecnologia de transportador via gaunac atuando no GNC5 então aqui basicamente você vai fazer uma inibição desse fator da doença de complemento tentando inibir a cascata para que não aconteça toda a parte imunológica consequente desse fator então essa é uma indicação de bloqueio de cascata que também é bem interessante outra indicação é o biliossarcoma e aí eu até não traduzi para não cometer aqui nenhuma gafe científica mas é uma nanopartícula de ouro poucas informações ainda porque é um produto que está em fase 1 e angiopatia amiloide cerebral isso é o que eu vi no cenário principal da neurologia sendo esse último ainda em estado pré-clínico bom de maneira geral o objetivo era esse era passar o conceito e por onde as pesquisas caminham então elas sempre caminham nessa soma de um transportador com um órgão alvo e claro o mecanismo da doença nesse ponto é muito importante porque você faz uma inibição do RNA de interferência consequentemente inibindo uma proteína no final dessa cadeia pode ser uma enzima pode ser algum elemento do complemento e buscando resolver a condição clínica e vendo os impactos claro sintomáticos e o tratamento no paciente obrigado doutor Oswaldo muito obrigado Rafael nós é que agradecemos a vocês e fica aqui aberto para uma discussão inicial quanto a questão dessa plataforma e as indicações alguma algum comentário alguma consideração gostaria de ser feita pelos colegas quem botou a mãozinha aí agora fui eu o Wilson vai lá o Wilson o Rafael pode ser qualquer um dos dois depois que a gente sabe que o que pode ser ele compromete a síntese tanto da fita normal quanto da fita lutada e tem vários levantando a possibilidade de que talvez a TTR tenha funções importantes que poderiam ser perdidas ninguém sabe se a verdade ou não mas se isso for verdade seria possível pensando assim ao invés de ter como alvo o gene ter o alvo a mutação específica ou pelo menos aquelas mutações mais mais comuns pensando em uma medicina personalizada muito boa pergunta tem discussões com você ainda bastante em fase pré-clínica mas discussões de terapias de RNAi para alelo específicas ou seja que vão só focar num dos alelos de uma determinada doença em teoria sim é possível se você desenhar para uma mutação específica para uma região como você falou para aquelas mutações que tem maior prevalência de mutações e você você fizer isso teoricamente é possível mas pensando na TTR que são 140 mutações eu diria que é impossível você fazer um desenvolvimento clínico para 140 mutações específicas alelo específicas com essa estratégia o que acontece na TTR por exemplo é que as terapias de RNAi elas são desenvolvidas para reconhecer no caso da TTR ela conhece um sítio fora da região de leitura na região 3 linha UTR ou seja uma região que não é traduzida do RNA mensageiro e escolhe-se a região pensando em regiões que tem menos polimorfismos na população para que você esteja afinidade num grupo muito maior de doentes você consiga atuar num grupo muito maior de doentes e numa região que não você não tenha similaridade da sequência com um off-target por exemplo então você tem que seguir umas regrinhas e você tem claro muitas etapas computacionais antes de você desenhar e começar a testar mas normalmente é assim que é feito então em teoria é possível mas eu diria que na prática para a TTR para a gama que a gente tem de mutações é inviável vamos dizer assim aqui até pegando um gancho da pergunta porque eu acho importante quando a gente fala da porferia trazendo um pouquinho para a área que eu conheço que eu conheço mais você atua no RNA que não tem nenhum problema o problema enzimático ele está em outro momento da via então a mutação está num gene e você atua em outro o princípio do RNA para algumas terapias esse vai ser efetivamente o alvo para a hiperoxaloria primária é a mesma coisa você não está visando o seu RNA vindo do gene que tem a mutação e sim fazer um equilíbrio um balanço da via para que a doença não aconteça da maneira que acontece existe posso fazer um comentário claro com certeza essa preocupação do Wilson é legítima mas pelo menos até agora já se tem com esses estudos de knockdown de TTR uns 5 anos de experiência até agora aparentemente pelo menos não foi deletério digamos assim outra coisa é que nós precisaríamos ter duas drogas uma para a forma selvagem onde não tem mutação que de fato a transgirretina teria que ser sair de circulação né e outra eventualmente específica pensando nas mutações mas existe uma preocupação também grande agora que é a upregulation da produção intratecal e intraocular à medida que você faz uma downregulation da TTR no hepatócito né isso foi uma coisa que eu apresentei na PNES a Mary Ray me perguntou me interpelou assim de uma forma muito legítima eu sabe que ela tem um pensamento que vai à frente do nosso né ainda fala rápido o inglês de fato foi difícil de contra-argumentar e eu acompanho junto com uma outra colega uma família com mutação óculo meninge e que de fato eu discuti muito com o Kelly o uso do tafamidiz que não atravessa a barreira mas enfim de alguma forma pudesse ajudar o paciente não só ele acha que não ajuda como ainda poderia fazer uma upregulation disso aí quer dizer muito ainda temos a aprender com relação a tudo isso aí mas em princípio parece que com esses cinco anos de experiência não temos nada mais deletério com relação a isso aí outra coisa dizer que fiquei muito feliz vendo a plataforma ali embaixo uma droga voltada para o sistema nervoso central ainda em fase pré-clínica mas é de fato uma preocupação muito grande da gente vale ressaltar também doutora Marcia no caso da TTR específico o knockdown é de 80% da concentração plasmática de TTR se esses 20% são suficientes para não manter uma certa atividade da TTR que seja compatível com a ausência de eventos colaterais em função do knockdown também é uma questão que a gente não sabe responder mas tem que considerar que ainda permanece um pouco da TTR em circulação eu já li algumas coisas do papel da TTR por exemplo na eclâmpsea na pré-eclâmpsea não ter TTR não é necessariamente uma coisa boa como o Wilson já levantou a gente vai aprender com o tempo os efeitos de mexer com a TTR ela é indesejável enquanto butada enquanto senil mas pode ser também que a gente precise de alguma verdade esse é um raciocínio que é para toda que cabe dentro da medicina interna quando você faz supressão de qualquer coisa faz uma redução de concentração de qualquer elemento do nosso organismo você pode ter resultados inclusive a longo prazo muito deletérios em alguns segmentos então essa pergunta do Wilson foi muito pertinente porque é sempre uma preocupação não só numa plataforma como essa mas em situações até mais simples da vida real na terapeuta em geral então é bom com dois farmacêuticos a gente fica bem à vontade de poder discutir esse assunto e a Camila já está ali sorridente querendo fazer o comentário dela vamos lá Camila a gente está falando aqui de drogas que são silenciadoras e eu queria saber se já existe algum estudo com drogas que podem fazer uma hiperfunção de proteínas que possam ser protetoras da doença por enquanto aprovada essa estratégia de RNA de interferência é realmente para o silenciamento você não tem aumento da expressão mas existem poucos trabalhos falando que esse mecanismo celular que eu falei para vocês que é no citoplasma da célula que ele ocorre vai degradar o RNA mensageiro existe alguma coisa muito suficiente e eu não sou super especialista eu conheço bem por cima mas que em alguns casos esse complexo ele pode ser transportado para o núcleo da célula e ativar genes que outrora estavam silenciados ou eventualmente aumentar a expressão então talvez que mas acho que médio longo prazo a gente talvez possa começar a escutar alguma coisa de RNA de interferência para ativação para alvos cuja ativação seria interessante de tratar uma doença então faz muito sentido essa sua pergunta mas é algo acho que muito eu não sou especialista melhor especialista para discutir mas está algo que está sendo bem no começo ainda pesquisado para tentar desenvolver alguma coisa nesse sentido mais pra frente né vamos ver alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido da upregulation muito complexo sabe eu quando tive esse paciente com essa família com essa mutação óculomeníge eu fui adentrar por esse caminho aí a mutação de acordo com o tipo de mutação e a sua maior ou menor instabilidade ela pode ser destruída dentro do hepatócito que é o que acontece com as óculomeníge mas o subnervoso central e o olho não tem essa capacidade por isso dessa expressão maior dessas mutações específicas aí e aí nesse ponto sim você tem que tomar cuidado né já com as mutações habituais elas acabam se expressando em vários órgãos apenas em tempos diferentes então é uma coisa que eu acho que quanto mais você lê mais você aprende e de fato a gente não não domina isso aí não Marcio obrigado mesmo agora tem o Marcos que ele não conseguiu ainda entrar mas eu não sei se o Marcos quer fazer ele está no celular dele lá na Mayo Clinic lá em Rochester e aí Marcos alguma ideia que tenha havido no sentido de atuar numa em vez de atuar na app regulation fazer com que seja um elemento positivo aí no tratamento você está me ouvindo Marcos? estou ouvindo professor e a pergunta você pode fazer de novo por favor? não o que a gente está discutindo exatamente se fosse uma questão de você ter um elemento de inibir uma atividade se fosse o contrário se a gente fosse ter uma capacidade nessa plataforma de a gente tentar estimular estimular a produção da proteína? exatamente uma proteína qualquer que fosse ter uma atividade mais positiva que foi a questão levantada pela Camila mais protetora Marcão não entendi não é assim eu acho que como o professor estava falando a gente ainda está muito em uma fase inicial para saber o que vai acontecer com os pacientes no longo prazo porque como a professora Marcia estava falando também que o TTR na reclâmpsea por exemplo está envolvida pode aumentar eu acho que o futuro vai nos mostrar e se a gente tivesse alguma forma de somente bloquear mesmo como tem drogas em estudo somente a variante patogênica e preservar a variante não mutada do outro alelo seria muito importante e acho que a ideia da Camila muito boa que seria muito possível se tivesse alguma coisa que poderia aumentar a produção da proteína não mutada obrigado Marcos e por outro lado também tem um risco que eu acho em relação a essa ideia pensando agora que em pacientes por exemplo que quando tem o transplante hepático por exemplo isso foi mostrado já em vários estudos que você transplanta o fígado do paciente e o depósito de amiloide continua e a proteína que deposita é a proteína wild type que seria a mesma proteína de um alelo normal então existe um risco no microenvironment do depósito amiloide de o TTR não mutado se tornar mais instável e depositar no tecido então eu acho que o futuro é muito interessante do que as pesquisas vão mostrar e a gente tem que ninguém sabe ainda navegando em um oceano desconhecido é por isso que uma reunião como essa é muito interessante e aí Wilson duas coisas bem rápidas uma coisa a gente não sabe direito o que regula a síntese do TTR tem alguns trabalhos do pessoal do Portugal por exemplo os K2 podem ter um efeito outros polimorfidos que eu não me lembro a gente nem sabe o que a gente vai tentar aumentar a função ou diminuir porque a gente não conhece essa regulação como é feita existem muito poucos estudos que esse negócio é muito interessante agora o que eu queria perguntar mesmo para os Rafaels é assim a gente sabe que uma das complicações que a gente tem agora agora que a gente está resolvendo o problema periférico são as manifestações no sistema nervoso central por exemplo demência cada vez mais conhecido a gente já tem um trabalho para sair agora às vezes a gente consegue detectar alterações na ressonância bem precoce nesses pacientes e também tem a complicação ocular porque quem já viu é terrível para o paciente complica a qualidade de vida então a minha pergunta existe a possibilidade de a gente fazer uma injeção intratecal ou intraocular pelo menos intratecal a gente podia fazer regularmente mas intraocular naqueles casos onde começa a ter muita manifestação que seria possível existe uma viabilidade dessas linhas alternativas acho que é justamente ótima pergunta doutor Wilson acho que é justamente esses tecidos agora falando da experiência na Unaylan esses tecidos são justamente os alvos que a Unaylan pretende focar no futuro para realmente desenvolver um sistema de delivery eficiente para sistema nervoso central e doenças oculares e nesse sentido estabelecendo-se uma plataforma terapêutica para esses órgãos você poderia eventualmente desenvolver se for realmente uma questão relevante muito relevante nos pacientes desenvolver terapias para TTR para silenciar TTR nesses órgãos mas não que tenha não tem nada clínico ainda até o momento teria o mesmo mecanismo a mesma molécula só o delivery vai ser diferente isso só o sistema de delivery vai ser diferente então existem estudos pré-clínicos em modelos animais que eles fazem injeção intratetical depois fazem cortes histológicos para avaliar qual o grau de silenciamento na medula no córtex então isso ainda está em pré-clínico está sendo desenvolvido de maneira pré-clínica mas tem interesse das empresas no geral acho que no geral posso falar Rafael mostrou uma droga em desenvolvimento pré-clínico voltada para a angiopatia aniloide eu tenho a impressão que estão desenvolvendo uma outra droga porque não pretendem usar de forma intratetical as que estão atualmente em utilização acho que teria algum problema porque isso já seria uma decorrência natural acho que estão pensando numa molécula específica como o Rafael mostrou ali que foi a última que ele mostrou da tabelinha dele eu gostei muito dessa história do delivery o delivery que é a grande questão acabei lembrando agora de um paciente ficando muito angustiado e que foi exatamente o primeiro transplantado no Brasil quarto no mundo e esse paciente morreu há dois anos atrás que a gente não tinha nada que chegasse lá para resolver o problema ele começou a fazer um quadro demencial e crises convulsivas eu acho que aqui as colegas Camila Caruini e Viviane acompanharam comigo na Anaúl e realmente me angustiava muito porque não tinha o que fazer não tinha como chegar até lá entendeu é muito angustiante Osvaldo a gente transforma uma doença em outra essa observação feita pela Camila depois de sequência o Wilson os comentários também seus são muito importantes porque essa é a razão de um bate-papo esse é o diferencial do clube do nervo o professor e vocês que o professor só aproveitando até não levantei a mão mas aproveitando o gancho aqui vocês o professor Amar sempre o pessoal que já viu mais tempo esses pacientes que foram submetidos a alguma intervenção no passado como o transplante por exemplo o tempo para desenvolvimento de assim de sistema nervoso central de forma mais incapacitante costuma ser o quanto mais longo do que do sistema nervoso periférico daquela linha clássica do início dos sintomas até o óbito de 10 anos que a gente vê que agora está mudando mas para a gente começar a ver o acometimento do sistema nervoso central de forma marcante nos pacientes que foram tratados no passado com transplante ou até mesmo os que vocês têm agora em pesquisa não sei se tem paciente com bastante tempo de seguimento que foi incluído no professor Amar talvez nos estudos pivotais Na verdade o tempo é menor é menor do que o esperado e o fato é que eu acho que isso é muito mal estudado no transplantado nosso pelo menos eu já tentei inúmeras vezes mas a gente perde o paciente transplantado ele vai para a equipe de transplante de fígado e ele volta para a equipe neurológica muito raramente quando está com problema ele acha que não tem mais o que fazer ali entendeu ele fica mais decepcionado ainda quando ele vem a nós pensando que ele vai poder usar o Toffamidiz ou alguma outra coisa como já é feito inclusive lá fora e a gente não consegue dar acesso a ele a nada disso então é muito difícil a aderência desse paciente para sem contar que eles começam a ter essas manifestações aí fica mais mais difícil a aderência ainda mas a gente vê com muita frequência as oculares são péssimas qualidade de vida fica péssima a estima nervosa central também que a gente não conseguiu ainda foi fazer um estudo sistemático com transplantado porque eles são muito pouco aderentes é outra questão também Márcia é que a gente tem um pouco começar a agilizar um pouco mais cada um depois falando sua experiência a grande questão também é o endereçamento do problema cognitivo nesses pacientes acho que a gente tem que ter uma atenção especial para isso com essa história que se desenha hoje em termos de componente cognitivo de uma série de doenças de uma série de condições clínicas acho que mais do que nunca também é um segmento que a gente deve começar a avaliar melhor nossos pacientes no segmento também das neuropatias periféricas a Viviane está com a mãozinha levantada vamos lá Viviane depois o Wilson também levantou a dele vamos lá Viviane boa noite primeiro agradecer a aula dos Rafa só uma pergunta com o tempo acho que a gente vai começar a ver se Deus quiser mais o uso dessas medicações por se tratarem de doenças genéticas provavelmente a gente vai ter mais frequentemente a questão de uso em pacientes que não tem a doença mas são pacientes familiares desses doentes então como que vocês veem o uso dessas medicações principalmente se a gente não tem tanta experiência a longo prazo em pacientes em fase pré-clínica da doença ou que a gente não tem certeza se o genótipo vai realmente se manifestar nesses pacientes eu tenho a impressão que a fase pré-clínica vai ser o uso oral de medicação de estabilizadores esses medicamentos eles vão definitivamente entrar na fase clínica eu não vejo num futuro próximo a possibilidade de se usar esse tipo de tratamento para a fase do portador assintomático na realidade das coisas a gente já está com dificuldade de usar naquele que tem sintoma está com dificuldade de usar no estágio 1 muitas vezes tem que contra-argumentar então eu vejo de forma muito pouco realista alguém pensar em usar na fase do assintomático isso não é só no Brasil isso é no mundo inteiro não se está vendo isso definitivamente eu acho que essa é a função do estabilizador seja ele qual for essa questão também é importante porque não é só em relação a essa plataforma mas o tratamento pré-clínico de qualquer condição é calcado no elemento genotípico não prediz a questão fenotípica isso é uma situação que é eu por exemplo se eu tivesse que usar uma plataforma dessa em mim eu pensaria dez vezes eu não vou seria um temor porque tem seus efeitos colaterais suas complicações e daqui a pouco a gente vai começar a conversar sobre isso melhor Nilson quer fazer alguma observação Nilson? só assim não queria falar nada mas acho que o essencial agora a gente tem medicamentos cada vez melhores a gente tem que encontrar marcadores da doença tem gente que vai morrer e vai ter a mutação lá e não vai manifestar então acho que o segredo agora é começar a encontrar marcadores quando você percebe que a doença se iniciou mas está na fase pré-clínica e aí sim seria a fase ideal para você tratar seria mais ou menos como a gente tivesse um marcador tipo por exemplo o neurofilamento e se o indivíduo está na fase pré-clínica e o neurofilamento de repente ele começa a aumentar na sua concentração então isso quer dizer que há havendo um sofrimento então aí talvez o médico ao prescrever para mim se eu fosse doente eu ficaria convencido o negócio está pegando entendeu e aí Rafa você levantou a mãozinha aí é um ponto simples complementar ao Wilson tem que ficar atento porque essas doenças tem questão de penetrância então é um conceito genético de que ter a mutação não necessariamente você vai manifestar a doença exato e aí você entrar com um tratamento para isso claro está na mão do médico mas eu tenho um entendimento muito próximo ao da doutora Marcia e ao doutor Wilson que você precisa ter alguma característica nem que seja um marcador algo que mostre que a doença está progredindo naquele paciente porque ele pode ter uma vida longa e normal sem apresentar nenhum sintoma mesmo tendo a mutação isso acontece para algumas doenças vamos passar agora então para uma segunda ou não Wilson desculpa eu acabei interrompendo os marcadores que a gente tem atualmente eles detectam já está destruído já pode ser o início do quadro mas você já detecta uma destruição o ideal seria você conseguir um marcador talvez um neurofilamento antes de você perder fibra nervosa por exemplo ou vir ação do coração alguma coisa assim a dificuldade é integrar os diversos órgãos eu acho que a gente vai ter uma dificuldade de encontrar um único biomarcador mas sem dúvida o neurofilamento aí está na fila vamos as apresentações vamos passar então para a segunda etapa porque habitualmente a gente conclui o nosso clube do Nervas 21 mas como atrasamos no início vamos então estender um pouco mais eu gostaria de dizer para vocês que essa sessão está sendo gravada depois ela fica no YouTube no sentido que os colegas possam acompanhar e também fazer suas relações suas perguntas ao longo do tempo fica disponível para aqueles que quiserem algum se acrescente algum comentário pelos participantes dessa reunião aqui do Clube do Nervo e o apoio para essa nossa página do YouTube não só da BNRJ como também da Rede DOR e no momento também a participação da Health Medicine auxiliando na manutenção dessa página no YouTube Bom vamos então ouvir a experiência de cada um pode ser um doente pode ser três pode ser dois enfim mais importante que a gente tenha a vida real e aí vamos começar vamos lá vamos começar por aqueles que tem um ou dois pacientes no caso vamos lá Pablo você teve você acompanhou um caso como é que foi a equidade como é que evoluiu e a indicação quais são as dificuldades que você teve porque todos os nossos colegas que estão nos assistindo agora acompanhando esse papo certamente tem essas perguntas né quer dizer como é que a gente faz para conseguir a medicação como é que quais são as dificuldades não importa qual seja se para conferir se para para a TTR ou se para outra condição qualquer que a gente tem que usar essa plataforma conta para a gente beleza pessoal eu até preparei aqui o material mas eu acho que vale mais a pena a gente bater um papo aqui né então esse paciente aí que eu conheci ele era um paciente da era assim pré pré era da moda assim né no quesito aí polineropatia amiloidótica familiar né então antes da chegada aí do Tafamides antes a gente ter acesso a esses diagnósticos a esse apoio inclusive da indústria no sentido de de testagem genética né para os pacientes que a gente vê que são sintomáticos e que a gente suspeita da amiloidose familiar então esse paciente chegou com uma evolução de uma polineuropatia já em 2015 o início de uma parestesia padrão botas e luvas que vinha progredindo foi avançando com uma dor neuropática importante nos membros inferiores que parecia ser um pouco assimétrica consultou com os ortopedistas e tinha lá alguma alteração na coluna foi indicado eventualmente uma cirurgia para tentar corrigir aquele problema ortopédico se pensando numa radiculopatia e e ao exame físico ficava claro que o que ele tinha era uma é uma polineuropatia padrão bota e luva assim que vinha é que vinha evoluindo nos últimos no último ano assim nos últimos dois anos talvez a gente fez todo o screening para buscar motivos para tal que veio negativo e na história familiar ele tinha contava assim que tinha uma mãe talvez uma avó que tivesse falecido de de complicações né e que tinha essas coisas de ter uma sensação de anestesia quase já nas mãos porque tinha história de ter se queimado e tal sem ter sentido as extremidades bom aí nessa fase então que a gente expandiu os painéis e por incrível que pareça a primeira testagem genética que esse paciente fez foi para a mutação do gene da transretina que veio positiva ali tinha val val 30 match e então começou a odisseia para tentar tratá-lo numa época em que o tafamides ainda não era não existia assim a publicação básica do tafamides ele foi chamado assim começou com drogas tratamento para dor neuropática e reabilitação e em seguida assim meses após o diagnóstico saiu as primeiras publicações do tafamides a gente começou a saber dessa perspectiva eu naquela mesma época vi também a questão do diflunizal como uma alternativa o diflunizal existia registro na Anvisa do diflunizal apesar de não existir na assim em farmácia nem de manipulação para comprar até esse paciente eu falei que a professora Marcia tinha uma experiência lá e ela tinha os pacientes que tinham participado de pesquisa do tafamides e eu lancei mão do diflunizal para esse paciente junto com a Nefro acompanhando ali a função renal para ver se não tinha nenhuma progressão ele usou diflunizal por cerca de dois anos mas a gente percebeu que a doença começou continuou avançando principalmente além dos sintomas sensitivos e desautonômicos ela continuou avançando na parte motora ele começou a precisar usar andador para caminhar ele foi chamado na noite de Natal para 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 transplante hepático e nessa época já havia assim as primeiras publicações das terapias silenciadoras e como ficariam os transplantes hepáticos se ainda haveria um papel para os transplantes hepáticos após a chegada dessas terapias eu já tinha conversado sobre isso com ele que talvez o transplante hepático não viesse a ser mais uma alternativa no futuro teve aquele evento que veio que veio o Tony Amato e ele foi o caso dele foi discutido e o Amato achou que o transplante hepático comentou isso ele estava presente porque foi no evento o Amato viu o paciente discutiu em conjunto na frente do paciente qual era a perspectiva o que ele achava do futuro dessa área ele comentou que achava que o transplante hepático não seria mais em um futuro breve utilizado então o paciente chegou na noite de Natal optou em não fazer o transplante saiu da fila do transplante e aí começou toda a função de como a progressão ele já não ser mais o estágio 1 não preencher critério para usar o tafamides quando ele estava chegando ficou usando difrunizal e eu fiz eu prescrevi para ele a patizirana que levou aí um ano com brigas judiciais até que para minha surpresa eu descobri que ele foi o primeiro paciente do Brasil que recebeu a indicação do SUS de usar a indicação a aceitação judicial de usar a patizirana sem ser os pacientes que participaram do estudo do laboratório ou usaram de alguma via por alguma via do laboratório então ele foi o primeiro paciente que o SUS bancou isso daí o SUS inclusive determinou que metade do valor fosse pago pelo estado do Rio do Sul e outra metade pela federação pelo Brasil acho que esse caso dele até deve ser um caso que vai servir de jurisprudência não sei se isso é bom ou ruim e o paciente vem usando desde então a cada três semanas fazendo as doses de patizirana intravenoso não houve assim nenhum momento nenhuma reação adversa mais preocupante zero na verdade existe um protocolo de difusão que tem que usar alguns anti-histamínicos um bloqueador H2 que às vezes não é fácil de usar ranitidina parece que está faltando no mercado a gente teve que usar uma outra opção ali cimetidina eu acho que foi o que a gente achou e toma via oral está funcionando então quando vocês forem quem for usar no mundo real vai ver que vai pegar ali a bula e vai ver o que tem que usar junto e vai faltar a tal da ranitidina mas a gente usou a cimetidina que é o bloqueador H2 e funcionou e uma outra coisa que foi interessante para nós é que a gente depois de ter feito já uma ou duas infusões se descobriu que tem no preparo do medicamento tem um tal de um filtro que tu tem que filtrar a medicação um filtro de 45 sei lá o que até eu tenho aqui vou mostrar para vocês aqui tem esse vocês estão vendo minha tela aí enxerga aí professora Osvaldo sim então tem isso aqui está na bula então enfim tu tem que filtrar uma vez que tu aspirou a medicação tu tem que passá-la nesse filtro para depois ela estar pronta para a infusão e isso como é uma parte mais da preparação da medicação da infusão nós médicos a gente não está acostumado a prescrever isso a gente prescreve como usar que velocidade de infusão tem que usar se tem algum preparo antes ou não mas existe essa coisa aqui do filtro esse que tem que ser que tem que ser usado e tal tem a dexametasona também que você tem que usar antes tem a dexametasona não é uma dose baixa tem um negócio do filtro aqui que eu enfim mas existe esse filtro aqui que a gente tem que estar usando e é importante para eu sublinho eu botei errado aqui esse meu padrão está logo embaixo retire tudo é está aqui está aqui a parada esse tal desse filtro que vocês estão enxergando ainda esse filtro de 0,45 micron que você tem que usar então às vezes algumas instituições na oncologia isso é bem comum existem os farmacêuticos que veem cada medicação quanto tem que deixá-la esquentar na temperatura ambiente ou não enfim como preparar o medicamento em si mas é algo que eu acho que vale a pena está todo mundo ciente nós ele acabou eu fiquei sabendo depois ele acabou recebendo algumas aplicações sem esse preparo aqui do tal do filtro não aconteceu nada até esses dias o pessoal da empresa entrou em contato com o hospital falou comigo para tentar monitorar se tinha algum efeito adverso maior que não houve ainda bem mas enfim está tudo bem o paciente está indo bem e uma das coisas que me preocupa só hoje é que eu sei que a realidade o São Marques já me comentou o pessoal de São Paulo como um todo das dificuldades que tem acontecido de às vezes se voltar esses processos contra a instituição e aí se volta contra a instituição os caras vêm em cima de ti agora tu deu um rombo aqui no hospital a cada três semanas de não sei quantos mil reais como é que é como é que não é então eu fui assim de iniciante eu fui nessa coisa apaixonada vamos prescrever isso aí tem indicação o paciente vai melhorar mas estou sabendo já desse viés que eu passei a ter agora porque se aconteceu isso em São Paulo eu sei que amanhã ou depois vai acontecer aqui no Rio do Sul também de judicialmente quem defende o lado do Estado e vê isso como um alto custo e quando não existe um PCDT e tal para essa doença talvez eles invertam esse fluxo e queiram botar isso no colo das tal de clínicas como um custo coisa que hoje não aconteceu tem medo que aconteça o que aconteceu é que a juíza volta e meia quer me pedir assim de três em três semanas todas aquelas descrições que tu vê em estudo clínico de escalas e não sei o que coisa que na prática a gente não tem como estar fazendo de três em três semanas todas essas avaliações volta e meia surge alguma demanda dessas então vira um casamento com o paciente ali porque tem muita documentação e toda hora vence isso aí e os advogados querem esse paciente entrou com um advogado não é defensor público é um advogado que ele contratou volta e meia vem mais demanda de papel para que a gente consiga manter o uso que continue usando a medicação e aí isso quando a conta não acaba caindo no teu colo pois é você casou com a Anvisa também você é responsável junto da Anvisa por isso aí é mas enfim a gente a ideia a premissa a premissa básica foi essa de buscar o que a literatura científica preconizava como sendo o melhor para o paciente mas eu acredito que essa discussão de entender como que o como que o sistema nacional de saúde vai querer proceder com as coisas talvez seja importantíssima e eu sei assim que tem muita gente que acredita que se ainda não há um protocolo de como deva se conduzir determinadas doenças que tem tratamentos de alto custos no SUS que não se conduz ainda né mas isso é algo novo que está acontecendo essas terapias de valores assim na casa dos milhões não existia na neurologia até sei lá uns 15 anos atrás não tinha nada que custasse um milhão de reais por ano né e agora está fazendo fila e cada vez chega mais medicamento que custa esse valor então acho que esse caso acabou escapando assim como sendo meio pioneiro assim por isso que que eu que eu no momento assim não me vi com outra alternativa a não ser a não ser de prescrever o que a literatura mostrava se tu fizesse um up to date ali no up to date a conduta era prescrever hepatizirana ou neuterciana para o paciente né e então foi isso mas eu mas eu hoje assim não sei se eu repetiria a odisseia porque eu acredito que que a gente é tendo outras instâncias reguladoras da saúde que também é dividem esse essa responsabilidade né a gente ficou com medo de prejudicar outros órgãos aí pro meu hospital por exemplo hospital público daqui a pouco caí na conta dele uma conta dessas assim e aí né como é que fica você fez um relato muito bom viu porque é isso que a gente queria mesmo é a vida real é como a coisa acontece porque a gente conversando a gente relatando é que isso vai chegar certamente às instâncias superiores no sentido de que entendam essa dificuldade toda porque senão acaba que um jovem como você a sensação de desistir exato porque é muito é muito mais fácil simplificar a conduta né professor e simplesmente vou fazer aqui tenho Tafamides que já tem e olha só tem de dois anos pra cá porque antes não tinha né o meu teve que usar de furnizal lá e importar de furnizal lá outra coisa não tem mais Egito é off-label né pode dar pouco estudado porque também não tem interesse enfim é Pablo eu posso te falar assim porque eu trabalhei por quatro anos pra incorporação do Tafamides não passa simplesmente por uma aprovação da Anvisa que é até onde o laboratório vai no início passa por um uma ação junto a Conitec pra elaboração de um guideline que é o PCDT pra aceitação dele é uma uma ida e vinda e vinda de inúmeras idas e vidas na Brasília e inúmeras negociações técnicas até que ele está aceito pelo menos pela Conitec em paralelo há uma negociação de preços e de aprovação então quando aquilo tudo sai ao mesmo tempo como foi o caso do Tafamides que rolou de 2014 a 2018 tendo sido aprovado na Europa e incorporado em 2011 quando você tem isso tudo é que tá bom tá do jeito que tá são mais de 200 pacientes Brasil afora com acesso ao SUS modéstia à parte por causa desse trabalho que o CEPAR me fez junto com vários outros colegas aí Brasil afora de que não é não é brincadeira agora isso porque eu encontrei essa entrada que a Associação dos Pacientes me deu e aceitei essa tarefa aí tá agora isso vai ter que ser criado e eu tô tentando de alguma forma criar pra que esse PCDT ele quando foi feito foi feito pra ser renovado a cada seis meses então se ele for renovado e nós pudermos incluir e em paralelo a isso houver uma negociação como houve com o Tafamilis pode-se chegar a uma né a um denominador final bom pra todo mundo que não imponha esse tipo de vamos assim de peso pra você né vamos voltar vamos voltar um pouquinho Márcia por causa do nosso tempo claro os relatos e vamos a Carol a Caroline Bittar que tem acompanhado um paciente acho que nos últimos seis meses acredito e aí Carol bom boa noite a todos obrigada pelo convite estar num evento como esse o meu caso eu vou falar bem brevemente tem algumas semelhanças com o caso do Pablo tanto na questão clínica quanto na questão do processo né de todo esse embrólio judicial foi um paciente que eu que eu acompanho no no estômago aniversário Gafreguim e é um paciente que teve um diagnóstico muito tardio da doença né então ele já chegou demorou 12 são quase 13 anos para ter o diagnóstico da doença então quando ele teve o diagnóstico ele já tinha uma neuropatia sensitiva autonômica bem estabelecida já tinha uma doença cardíaca também é num estágio mais avançado é foi iniciado o Tafamides ele chegou a fazer uso do Tafamides por quase quatro anos e aí o que me motivou a pensar na troca medicamentosa foi foram alguns pontos de piora mais rápida que esse paciente apresentou então dentro de um período que eu acho que foi de quatro a cinco meses ele teve uma piora importante da neuropatia precisando precisando de apoio unilateral para caminhar ele passou a precisar de bengala tanto por alteração sensitiva proprioceptiva quanto por alteração motora distal também teve uma intensificação da diarreia que ele já tinha com perda de peso mais acentuada associada e também uma piora discreta de função renal e aí pensando com o mesmo racional que o Pablo colocou para o paciente dele um paciente que evoluiu para estágio 2 ele era plaquetopênico por conta de uma químio que ele tinha feito por conta de um câncer há 20 anos atrás então a minha opção de mudança de droga recaiu na paticirana a gente teve que fazer a judicialização da medicação da mesma forma que o Pablo o processo demorou quase seis meses para ele ter acesso à medicação ele começou a tratar em janeiro desse ano ele fez a primeira infusão no dia 5 então a gente tem um pouco mais de cinco meses de uso da medicação também graças a Deus até agora a gente não teve problema espero que essa conta não recaia sobre o HU também mas volta e meia a gente tem que renovar laudo não é a cada três semanas que me pedem em geral eles fizeram uma compra para seis meses de tratamento e aí quando está perto de renovar a gente tem que fazer laudo de novo toda essa essa relação que a gente cria com o paciente com a família dele em relação ao uso do remédio eu não tive nenhuma experiência de efeito colateral com a medicação tem todo esse preparo que o Pablo colocou sim é uma dose alta de dexametasona que é feita entre outras coisas e o que eu tive apesar dele estar usando há cinco meses pouco tempo o que eu tive de relato subjetivo do paciente da quarta ou quinta infusão para frente foi uma redução na frequência da diarreia e ele conseguiu estabilizar um pouco o peso desde essa eu não me lembro se foi a quarta ou quinta infusão para cá é claro que é pouco tempo de uso enfim é muito questionável se a gente já pode interpretar isso como um benefício objetivo talvez professora Marcia professor Wilson que acompanha um número muito maior de pacientes possam opinar sobre isso mas é isso a perspectiva de que mais e mais pacientes possam se beneficiar dessas medicações se tiverem indicação e desde que tenha um fluxo bem estabelecido para isso para a gente também não pagar por tentar ajudar de alguma forma os pacientes ótimo aproveitar e fazer uma pergunta professora em relação a essa melhora autonômica inicial de desautonomia você acha que pode ter alguma atribuição dessa dose alta de corticoide como não sei quanto tempo que isso poderia influenciar para a gente tentar perceber a resposta do paciente a medicação o corticoide é feito na pré-medicação você faz 10mg de dexametasona antes de infundir a cada 3 semanas em princípio eu não pensaria de ser um benefício do corticoide associado à desautonomia mas por outro lado também é o que eu coloquei eu acho que é muito pouco tempo de uso para a gente interpretar isso como um efeito do remédio de fato houve esse relato e o peso estabilizou acho que talvez seria bastante importante a gente ter as opiniões das pessoas que tem mais experiência com um número maior de pacientes em tratamento de repente eles viram a mesma coisa ou não viram isso enfim porque eu realmente só tenho um caso em tratamento que eu estou acompanhando eu acho que você não vai encontrar ninguém no Brasil com um número grande de casos eu acho os do estudo de repente eu vou apresentar depois Marta eu só queria acrescentar o seguinte é uma observação clínica vamos partir da clínica e o Wilson e você e os demais colegas o que acontece a gente já vem acompanhando pacientes com com a neuropatia amiloidótica eu comecei com o professor Melo lá no Instituto de Neurologia então já há muitos anos e o que na época do transplante alguns não queriam fazer o transplante então nós fazíamos exatamente como estivesse fazendo a medicação para o transplante então esse tipo de medicação inclusive a utilização dessa plataforma quando você está circulando você libera a catecolamina então a melhora da desautonomia a melhora da alteração autonômica durante um período a gente pode observar então não sei se é realmente a razão do uso do medicamento ou não essa é a grande questão que na grande maioria dos estudos é isso que a gente observa melhora da disfunção autonômica a princípio ou foi melhora então a melhora da hipotensão da diarreia era o que a gente verificava antes de um ano você não tem como dizer nada isso aí é padrão a primeira questão é essa antes de um ano você dizer se uma resposta positiva é muito difícil aí vou aproveitar o Marcos que está lá o contrário não é verdadeiro você pode com muito menos ter certeza que o paciente está piorando mas a certeza da estabilização aí você precisa de um ano vamos ouvir o Marcos lá em Rochester e aí Marcos qual a experiência de vocês aí no início dos primeiros meses é melhora da desautonomia de um modo geral o Marcos está lá com o celular dele e o celular geralmente a gente distrai um pouco está me ouvindo eu acho que o Marcos não Oi professor então aqui nos Estados Unidos o FDA já aprovou a medicação então o acesso aqui acho que está muito mais fácil do que no Brasil já que o insurance o plano de saúde quando o FDA aprova a medicação ele é meio que obrigado a dar a medicação para o paciente então aqui por exemplo que o paciente que eu já tive que eu cuido dos pacientes aqui no meu minha clínica eu já vi aqui a gente tem vários pacientes usando a medicação já e por exemplo eu pacientes que já voltaram para follow up são 10 pacientes em torno disso que já recomendou a medicação e a maioria deles já está conseguindo e 5 pacientes já voltaram para follow up então eu posso falar um pouco sobre esses que voltaram as mutações daqui é muito diferente do Brasil a gente não vê essa grande maioria dos doentes de volta 30 metros a gente vê aqui variado em termos de 25% volta-intamete 25% triunina 6-tiala e o resto varia então mas o que a gente vê é que um experiência muito parecido do que eu tive lá na Márcia é que pacientes com diabetes eles que a dose dexametasona a cada três semanas é de 8 miligramas isso é uma dose de prednisone de 80 miligramas se você colocar então a gente tem visto aí um tendo que mudar o controle do diabetes nesses pacientes o endócrino tendo que ajudar eles que ficam hiperglicêmicos mas em relação a side effects da infusão em geral somente algumas vezes o paciente tem um efeito alérgico da infusão mas o Benadril antes também ajuda muito nisso e a gente tem visto uma melhora da neuropatia nos pacientes com estágio tipo 1 pacientes com neuropatia leve é impressionante você vê a neurocondução melhorando as amplitudes aumentando mas os pacientes com estágio 2 da doença já com déficit de motor ele parece que o remédio tem mostrado nos pacientes que eu tenho visto que estabiliza a progressão da doença e alguns continua piorando um pouco mas numa velocidade bem mais lenta mas os resultados são bem encorajadores e os pacientes em geral bem felizes usando o remédio maravilha mas de qualquer maneira você acha que a alteração autonômica é o que melhora primeiro? a fibra fina eu acho que o que a gente tem visto aqui é que a fibra fina e a desautonomia parece que melhora a gente não tem feito em todos os doentes teste autonômico para comprovar isso mas a gente tem visto os pacientes eles falando que a diarreia por exemplo a constipação está muito melhor e também mostrando melhora no exame clínico e aí Wilson o que você acha dessa evolução você acompanhou quantos pacientes no momento Wilson que você vem um mas esse um é importante vamos lá e aí a gente tem um paciente que participou do estudo esse paciente é só pegar a colinha aqui do lado essa paciente era bem interessante porque a gente acompanhou essa paciente 13 anos com diagnóstico de pré-assintomática era uma família que tinha doente ela tinha mutação durante 13 anos ela foi assintomática aí ela começou com a manifestação e aí ela piorou assim relativamente rápido principalmente da autonomia da dor e perda de peso aí a única droga que ela tomou foi o patizirã e quando ela tomou o patizirã ela continuou piorando um pouquinho durante uns 6 meses mais ou menos ela tinha ela tinha um índice de massa corporal elevado ela era na altura dela então 1,50 1,50 e pouco e ela pesava 87 quilos e aí até cerca de 6 meses depois que ela iniciou com o patizirã ela chegou a 65 quilos mas depois a melhora foi espantosa a desautonomia dela melhorou bastante ela tem uma lojinha que ela voltou a trabalhar na lojinha só a biscada para pegar as coisas no armário conseguiu voltar a fazer caminhada por exemplo quando ela ia para Ribeirão um lugar meio longe ela ficava sem comer uns dois dias para não evacuar as calças no caminho agora ela consegue comer normal quando ela precisa ela tem um pouco de diarreia ainda mas é controlada ela dá vontade dela evacuar ela consegue ir no banheiro mas caiu muito a frequência ela está estável o melhor da maior parte das não tenho preparado a apresentação aqui mas está tem um fato muito interessante dessa paciente quer dizer que ela 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 dois fatos interessantes né é que o peso agora chegou dela quase 80 de novo então agora ela está preocupada em não engordar ela fala até eu falei para o chefão da online ele morreu de rir né que a preocupação dela era outra agora ela não quer engordar mais ela quer ficar como ela como ela estava né e o fato interessante da paciente é que ela tem uma miocardiopatia mas o que o pessoal acha que não é da amiloidose assim essa miocardiopatia dela não preenche nenhum daqueles critérios da minha cardiopatia miocardótica né e sim o que resta seria fazer biópsia mas como ela está indo muito bem a gente vai vai ficar observando mas assim ela de vez em quando depois de um certo tempo de vez em quando ela tem um pouco de reação às infusões né mas é coisa mínima assim ela passa bem passa mal naquele momento depois ela fica fica super bem né e sim a gente está seguindo quase dois ou três anos aí tomando medicamento ela está super bem assim está super nunca não houve assim nenhum parefeito de importância nada nada ao longo desse período de vez em quando ela passa mal nas infusões nenhum juiz mais tarde mas é coisa e não é sempre nenhum juiz te mandou a conta ainda não deve estar mandando no papai essa atua essa atua do estudo né professora essa atua dando compassivo até hoje né aqui em São Paulo não é um problema porque os juízes realmente estão cobrando das instituições e a instituição se quiser por causa de uma norma do Alckmin pode cobrar do médico né então assim só por exemplo a gente tinha 500 mil reais que tinha guardado quando era o chefe agora não sou mais chefe de nada né pra reformar o departamento né mas um tostão eu não tenho tudo foi embora pra justiça né até fralda se não tá no SUS o juiz manda a gente pagar né então assim aqui em São Paulo tá um problema você não pode prescrever nada que não esteja no SUS porque senão você paga a conta entendeu mas assim falando do que é bom realmente o remédio e uma coisa interessante né quer dizer o Marcos falou que talvez os pacientes tipo 2 lá quer dizer não 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 respondam tão bem né quer dizer essa paciente a gente entrou bem precoce com a medicação né e ela respondeu super bem né quer dizer eu acho que da mesma maneira que a gente precisa de um marcador muito específico aí pra início da doença a gente precisa de um marcador muito bom também pra fara terapêutica pra qualquer medicamento que for né quer dizer a gente só tem esse marcador que não existe entendeu que significa que assim qualquer tratamento você tem oscilações né é assim talvez você vai melhorar ou estabilizar o paciente vai sempre oscilar um pouco mas a gente precisaria ter um marcador específico agora da evolução da doença pra gente poder dizer isso é fara terapêutica isso não é fara terapêutica né acho que esse é o próximo passo aí muito muito importante que tem que ser desenvolvido é isso na verdade mostra o Wilson que a terapêutica tem que ser individualizada né ainda mais nesse segmento quer dizer e quanto maior a perspicácia do médico e a capacidade de nós termos progressivamente junto com o desenvolvimento da terapêutica que a gente tem uma propedeutica um pouco mais definida pra saber o que a gente pode realmente acompanhar e parametrizar nesses pacientes isso é isso é importante a Camila a Camila teve um período um período lá com o Branham lá em Nova York passou um período lá e ele tem vários trials com um monte de doença né e certamente você deve ter visto aí alguns casos ele chegou você viu algum caso de porferia por lá Camila porferia não mas a gente viu bastante de amiloidose como ele como Nova York tem um centro grande de imigrantes e tal a gente acabou vendo uma quantidade grande de fenótipos da amiloidose já que ele é um centro de referência lá naquela região então como o Marcão tinha falado nos Estados Unidos a gente vê um perfil clínico totalmente diferente do que a gente vê no Brasil que é muito mais Val 30 Met lá eles tem um perfil muito diferente especificamente Nova York que é um ponto que é até um pouco mais diferente do que no restante dos Estados Unidos porque recebe muito imigrante então lá o que eu vi é que em geral por esse perfil ser diferente eles tem uma neuropatia um pouco mais leve não só porque eles fazem um diagnóstico mais precoce eles tem acesso a medicações muito mais fácil especificamente lá em Colômbia eles tem um centro também de investigação de cardiomiopatia amiloidótica então muitas vezes os casos vinham do centro da cardiologia para a neurologia e vice-versa e eles tem uma capacidade de diagnóstico não só molecular mas quando o paciente de fato apresenta a doença pela questão da apresentação clínica e a parte medicamentosa a gente vê que pelo tafamides não ser aprovado para a neuropatia a gente tinha muitos pacientes que faziam tafamides pela parte cardiológica mas não pela parte da neuropatia mas vimos alguns pacientes com paticiram também em geral são muito bem tolerados e a gente percebia que os pacientes melhoravam principalmente da parte na parte sensitiva via alguns pacientes melhorando da dor e estabilizando e às vezes inclusive melhorando aumentando a amplitude de potenciais sensitivos nesses pacientes que tinham a neuropatia sensitiva é muito comum os pacientes apresentarem uma cardiomiopatia mais grave do que a neuropatia em si e a neuropatia sendo uma neuropatia de fibra fina com o síndrome do carpo então o perfil de paciente bem diferente que a gente que a gente costuma ver aqui no Brasil até me espantei porque a gente sempre vê aqueles casos muito mais exuberantes aqui no Brasil com muita diarreia muita caquexia com uma neuropatia muito mais exuberante e lá nos Estados Unidos não é tão frequente a gente observar essa neuropatia tão mais grave assim então eu acho assim não observei também eu não vi paciente com grandes efeitos colaterais eu estou falando dos casos dele porque ele também já apresentou a corte dele então não acho que seja nenhum problema ele tem em torno de 60 pacientes acompanhando lá no centro dele com a amiloidose já que ele sediou alguns trials que ele continua acompanhando esses pacientes então ele tem uma experiência bastante importante ele está no momento também com outros trials em acompanhamento inclusive de extensão dos trials que foram pivotais então ele vê os pacientes de uma maneira também bem extensiva e achei curioso também que a gente não viu pacientes com aquela forma mais tardia da doença com alteração cognitiva pelo menos no tempo que eu fiquei lá eu não observei aqueles pacientes que a gente até viu no Antônio Pedro transplantado a Márcia também já viu vários pacientes com a forma mais central da doença e lá a gente viu os pacientes muito na forma inicial ainda Camila você deve ter ficado o pessoal da cardio lá é o Matt Morrill exatamente então ele foi do pivotal do Tafamidis para a cardiomepatia esses pacientes deviam estar em uso de Tafamidis também mesmo em uso de paticeirá e a gravidade na verdade é da cardiomepatia não é da neuropatia o que mata o paciente é a cardiomepatia então fica difícil você saber aí com uso simultâneo o que que está sendo porque o standard of care para a cardiomepatia é Tafamidis até que se prove o contrário outra coisa é que deixa eu aproveitar já que se falou de cardiomepatia aí eu queria falar uma coisa muito interessante porque os cardiologias ficaram muito assanhados com a questão da imiloidose de repente até a própria indústria começou a buscar os cardiologistas e tudo mais e na realidade nunca vi nenhum resultado efetivo para as lesões cardíacas nesses pacientes diminuiu um pouquinho o septo melhorou a coisinha mas nada de grande grande importância né então como é que você aproveitando como é que você vê isso quer dizer é quer dizer a expectativa de alguma melhora do segmento que é um dois segmentos envolvidos nessa doença então como é que você vê essa questão da cardiopatia o que que se pode ter de benefício com o que se tem no momento para mim que você perguntou ou para a Camila para quem? para você para mim? olha é o standard of care aprovado pelas maiores agências mundiais baseado em mortalidade e hospitalização por causas cardiovasculares então isso não tem a dúvida os endpoints secundários também foram todos favoráveis muito embora se precise de mais tempo para consolidar tudo isso aí é uma droga segura relativamente affordable então não há mais como se se ir contra isso está aprovado no Brasil para a cardiopatia apenas não se conseguiu negociar um preço affordable aqui esse é o grande problema agora é claro que a gente espera muito dos silenciadores para tratar a cardiopatia agora estamos aguardando ainda o resultado do Apollo B do Helios B do Cardio Transform e em princípio temos bons bons artigos com as subpopulações dentro dos estudos pivotais ainda não há aprovação para essas finalidades então até que todo esse cenário mude não se pode contra o standard of care que é a cardiopatia você vê que não há nenhum estudo que suprima o uso do tafamidiz para a cardiopatia quando uma nova droga está sendo usada inclusive o grande paper que saiu de cardiopatia com o tafamidiz foi do Matthew lá em 2018 claro modéstia a parte eu era subautor eu era coautor foi o único centro no Brasil que fez apesar de não ser um centro cardíaco é interessante que a forma cardíaca pura modalidade com envolvimento cardíaco puro a resposta é muito muito pobre se ela ocorre e talvez na aquilo que nós temos da mutação da MET 30 é que talvez aí a gente tem algum benefício maior mas a forma cardíaca habitual 122 tirosina 60 ela é muito muito grave ela mata em dois anos então quando você tem qualquer evidência que você aumenta a sobrevida diminui e aumenta a qualidade diminuindo a hospitalização isso é isso é muito contundente né mas a questão a questão é por isso que eu estou provocando né quer dizer você o benefício em termos de tempo vai lembrar algumas terapias em que o cara melhora três meses seis meses enfim então é o custo e benefício é isso que em termos da vida real no Brasil a gente tem que também considerar isso é da maior vou aproveitar Marcia que a gente já está chegando quase já quase 21 horas e nós temos outros nós temos outras 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 possibilidades como por exemplo o Inotersen que o Inotersen foi e se tentou também e que teve muito parefeito inclusive com eventos de morte e queria que você nos trouxesse alguma coisa sobre o Lutrisiran se você já tem alguma informação mais de perto ou seja porque já é mais adiante eu acho que a terapia subcutânea é uma tendência né então você me pediu para preparar os slides eu preparei muito rapidamente tá pode ser pode pode ser uns cinco minutinhos a gente já fica do tempo que eu preciso ouvir ainda algumas coisas deixa eu ver como é que eu coloco aqui no modo de apresentação porque minha tela está coberta isso é o melhor que eu consigo no momento tá ótimo tá ótimo bom então você me pediu para falar disso tá e como você também já me falou alguma coisa de Inotercem Vutrisiran então eu montei rapidamente com os silenciadores da Transxerretina a minha experiência de vida real na realidade ele é restrita aos trials que é a minha vida real aliás entendeu eu não vou falar sobre os mecanismos tanto do Inotercem quanto do Vatrisiran isso já foi abordado aqui apenas lembrar que o Inotercem é um óleo nucleotídeo antissense básico no final das contas vai dar tudo na mesma mas existe uma diferença de mecanismo de ação entre um e outro se tem já nas diferentes fases dos estudos é uma experiência acumulada de aproximadamente cinco anos no meu caso com o Inotercem foi o NeuroTTR o primeiro estudo seguido do Open Label global e no qual eu tenho um total de 16 pacientes incluídos e o Patsiran que eu fiz o fase 2 antes do Apolo qual se eu botei um paciente justamente porque eu estava diante do desconhecido eu não ia botar uma paciente também muito complicada então eu botei uma paciente em fase inicial bastante aderente ao tratamento isso há muitos anos atrás depois eu fiz parte do Apolo assim como o Wilson e agora da sua extensão no Patsiran eu só consegui colocar dois pacientes no total por diversas circunstâncias mas principalmente por essa dificuldade toda de prover a infusão a cada três semanas ter que ter um sub-investigador acompanhando etc etc quer dizer o que vocês estão vendo na vida real também não é diferente no ensaio clínico agora eu teria até mais possibilidades lá atrás quando eu comecei nem tanto estudo atual acabou o estudo da da Iones virou um pós-estudo e a PTC é quem comercializa a droga daqueles 16 pacientes eu tenho 10 pacientes nesses pós-estudos que tal como disse aqui o Pablo é um casamento com a Anvisa para o resto da minha vida e da vida dos pacientes significa mas eles pagam ainda professora não pagam absolutamente nada quer dizer acabou toda a estrutura do estudo clínico a PTC fornece a droga mas as 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 minhas obrigações são inúmeras diante da Anvisa e diante do do próprio do próprio patrocinador tanto é que eu tenho um farmacêutico para o qual eu pago uma bolsa de um dinheiro que eu economizei para que ele possa dar conta disso aí porque é uma troca de e-mails infindável e você sem contar que eu tenho sub-investigadores clínicos acompanhando monitorando plaqueta a cada duas semanas e liberando a PTC só paga só dá o remédio resta contigo é isso é igual para qualquer pós-estudo no Brasil para qualquer coisa a mesma coisa vai acontecer com a Nylan quando a Nylan terminar o seu estudo quer dizer eu terei que prover as infusões o acompanhamento os relatórios Anvisa etc 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 agora o que é a minha impressão clínica eu não posso falar contra quanto a resultados o resultado o estudo clínico internacional mostrou é óbvio é contundente é maravilhoso é bom só que a gente manda tudo isso para um central lab e o meu avaliador que já foi o Marcos e hoje em dia o irmão dele entre outros é um avaliador cego ele obrigatoriamente tem que ser cego então ele não pode enfim entrar muito naqueles detalhes mas é óbvio que a gente acompanha e eu tive dois óbitos nisso tudo aí nesses dois estudos dois óbitos por causas absolutamente em relação com a medicação estou falando dos dois traios principais uma ótima aderência por parte dos pacientes no total apenas dois não aderiram eu acabei os tirando e voltando para o Tafamidiz porque era impossível mantê-los nesse ambiente a minha impressão é que eles estão muito estáveis e com pequenas variações é claro que vai ser tanto melhor para aqueles que não usaram placebo na fase inicial do estudo a resposta terapia é tanto melhor quanto mais precoce a idade de início isso é um pouco relativo isso depende do resto mas em geral o leito é pior de tratar quanto menor o tempo de doença obviamente quanto a presença ou não de cardiomepatia ou nefropatia que conferem maior gravidade a condição social do nosso paciente é fundamental meus pacientes uma delas foi ao óbito por mal perfurante nesses estudos novos e no pós-estudo eu tenho passo vários momentos tentando cuidar das feridas cuidar de osteomelite isso influencia também no estado nutricional do paciente que não está só ligado à doença e esse perfil desautonômico quando eu olho para um paciente e vejo aquele paciente jovem magrinho com muita diarreia é um perfil maligno existe um perfil maligno e esse perfil maligno ele requer um controle sintomático uma vez que a desautonomia acontece daí que ela se recupere é muito lenta é muito ruim então enquanto eu não tiver um controle sintomático que não é fácil cardíaco da hipotensão mexer com a cardiopatia usar aqueles iecas e ao mesmo tempo você descompensa uma coisa compensa a outra não é fácil marca passo tudo isso botar tudo isso numa coisa só é difícil então eu prefiro usar aquela experiência do ensaio clínico realmente uma experiência contundente com o número de pacientes suficiente a minha impressão é muito boa duas pacientes voltaram ao uso do tafamidiz que estava em uso de notercer por motivos renais na verdade elas poderiam voltar porque tudo reverteu mas eu não as quis manter enquanto pós-estudo e preferir numa conversa franca e elas preferiram também voltar ao tafamidiz que é uma boa droga para tratar a nefropatia a perda de proteína uma paciente do paticirã que mantém e elas não tinham virado o estágio 2 professor elas continuavam 1 uma delas estava no estado 2 mas não havia o que eu pudesse fazer com relação a mantê-la e nem colocá-la em outro ensaio clínico também não poderia isso mas aí deu para seguir dando o tafamidiz? agora ela usa pelo SUS não que seja o ideal mas talvez eu a convença a fazer a tentar que o BNDES dê o paticirã agora comercialmente mas no ambiente do estudo clínico eu não posso migrar de um lado para o outro uma das pacientes em uso do paticirã desenvolveu diabetes e era jovem não tinha nada a ver mas a gente conseguiu reverter com acompanhamento estrito com o endocrinologístico em geral está tudo muito bem mas ressalvas feitas a essas dificuldades no caso do inotersen controle de plaqueta semanal foi durante o estudo agora a cada duas semanas as reações tipo flu-like mas elas melhoram com o tempo e do outro lado uma infusão a cada três semanas com uso de pré-medicação que nós já comentamos aqui também não há almoço grátis mas o pior de tudo isso eu acho que é o acesso o acesso é o grande problema então nós do CEPARMA nós priorizamos os ensaios clínicos a duras penas e trabalhamos junto à academia junto ao ministério a Conitec para que esses medicamentos entrem realmente no rol sejam dispensados e enfim que as coisas não fiquem desse jeito como eu já disse estudos atuais temos 10 PSDS 2 responsabilidade para o resto da vida é tudo que a gente tem que pensar também atualmente quando entra num estudo clínico ele nunca acaba a não ser que você mande o paciente embora o que não é justo drogas novas novos ensaios é o conjugado galnac no caso da molécula anterior do inotercem a gente espera conseguir com isso diminuir doses diminuir para efeito diminuir controle mitigar aquele problema da plaqueta usando em vez de usar semanalmente usando mensal uma droga também subcutânea é mais eficaz e mais segura é o que a gente espera eu tenho 22 pacientes nesse ensaio clínico justamente porque eles não se encaixavam em mais nada na vida real e o Vutricirã e o Helios A que já foi apresentado aqui em vez de vir envolto na nanopartícula vem junto com o Gal que também é subcutânea uma vez a cada 3 meses mas por circunstâncias o ensaio clínico estava fechando eu só consegui incluir 3 pacientes o Oswaldo perguntou o Helios A já apresentou os resultados de 9 meses o outro estudo esse aqui acabou de fechar o retrotamento o resultado vai demorar ainda esse aí já apresentou os resultados de 9 meses foram apresentados na academia de neurologia foram apresentados na PNS eu apresentei uma parte inclusive ontem os resultados são maravilhosos simplesmente maravilhosos já aguardamos a queda da transretina é enorme é mantida é equiparável a infusão então já já nós estaremos lidando com esse com essa outra geração de drogas é claro que você só consegue tudo isso com equipe multidisciplinar com uma unidade de pesquisa te dando suporte no meio de tudo isso tivemos a pandemia então vocês vejam bem o hospital isso aqui é a minha porta o hospital todo se rearrumou foi uma loucura manter tudo isso aí mas é muito gratificante são os pacientes do Helios são os pacientes parte dos pacientes do ensaio Neurotransforme e é por exemplo como as coisas na realidade são assim esse paciente está aqui em pé em estágio 2 tendo acesso ao implotercem porque ele foi excluído do estudo Helios porque ele foi mantido 10 anos vivo com o Tafamidiz ele é do ensaio original do Tafamidiz então essa é a minha experiência de vida real aí que eu quero compartilhar com vocês espero que tudo isso vire realidade acho que vai ser difícil acho que a grande saída para o Brasil é cada vez mais ter centros de referência ensaios clínicos que tirem um pouco o peso do SUS para essa enorme conta que virá mas como eu já disse não há não há almoço grátis é isso essa experiência Marcia é muito importante porque quando quando falamos da possibilidade de você fazer uma qualquer medicação subcutânea é muito melhor do que as infusões isso a gente vê em várias situações em neurologia o paciente sempre prefere e você consegue manter uma estabilidade maior você mesmo referiu isso uma estabilidade maior em termos da própria de evitar aquele pico de dose quer dizer de qualquer uma dessas possibilidades terapêuticas então acho que é uma uma chegada interessante e essa nova fase das infusões subcutâneas e também agora só falar um pouco da porferia com o Jivô Zirã que está aí já está o Rafael o Marque ele está envolvido diretamente com o Jivô Zirã e é importante que a gente conheça melhor essa plataforma e outras possibilidades mostradas pelo Rafael eu acho que esse é um desafio nós vimos hoje nesse bate-papo quantas coisas estão implicadas nessa terapêutica o tamanho do envolvimento o Pablo começou a contar a história dele o tamanho do envolvimento de cada um de nós o Wilson cada segmento que foi acompanhando a paciente vibrando com a melhora dela enfim eu acho que é uma plataforma muito interessante esses desafios são grandes e no momento em que a gente passa pela dificuldade da pandemia claro de repente o noticiário começa a falar em amiloide lá no cérebro nas placas ceniz e daqui a pouco o investimento vai passar a ser maior para isso do que para aqueles que efetivamente a gente já conhece que possa ter algum resultado positivo então é uma outra questão também é uma outra dificuldade eu vi o Pablo daqui a pouco a gente vai ter em termos da indicação a moda a moda né é porque é o problema é exatamente isso é o problema da moda é aquilo que mobiliza que aparece na mídia então é uma outra situação que vamos nos deparar também e é uma maneira que nós neurologistas precisamos ter uma visão e uma posição muito racional muito ponderada para que se evite fazer algo que não se conhece nem que se funciona ainda enquanto que a gente já conhece possibilidades com a plataforma do RNA de interferência essas possibilidades são extraordinariamente interessantes inclusive quanto a questão mesmo da vacina para a covid nós merecíamos uma vacina dessa né depois de tudo isso eu usei coronavac como é que anda isso aí os rafas aí poderiam falar nós precisamos dessa vacina com essa plataforma o papo com a plataforma e aí agora é com vocês de novo então vamos ouvir quanto a questão dessa plataforma e já tem ensaio já sendo desenvolvido para o RNAi para a vacina né para o coronavírus na verdade eu e o Rafa discutimos esse ponto antes porque a gente imaginou hoje tem a vacina da Pfizer que usa um pouco da tecnologia mais do do transportador da nanopartícula lipídica né mas não é um RNA de interferência da mesma maneira e e o que a Uniland tem hoje em estágio bem inicial é mais voltado para o tratamento em si do que da do que efetivamente a vacina e aí da mesma maneira que a gente falou aí de um pipeline ocular não só da Uniland mas todas as empresas pela facilidade de acesso uma segunda área seria a pneumologia pela facilidade de você também conseguir fazer uma administração direta então muito pouco desenvolvido nessa área e não sei se o Rafa quer complementar mas a gente não vê num futuro muito próximo isso chegando como uma vacina Rafa você tem uma opinião diferente? não acho que é isso mesmo perfeito a vacina da Pfizer ela usa um RNA mas um RNA mensageiro é uma RNA mensageiro que codifica a proteína spike viral para a maquinaria da célula produzir a proteína e o sistema imune criar toda a cascata imunológica e o que a Unelantar procurou investir foi num tratamento da COVID então pacientes com sintomas e aí desenvolver RNAs de interferência para alvos virais para alvos do vírus para silenciar o vírus e é interessante isso porque acredita-se que além da regulação da expressão gênica todo esse mecanismo de silenciamento gênico para manter a homeostase da célula e regular a expressão de diferentes genes a resposta a estresse por exemplo para qual esse mecanismo existe também acredita-se que esse mecanismo exista como mecanismo de defesa por exemplo de vírus que tem RNAs dupla fita então quando a célula recebe o RNA dupla fita ela vai disparar uma resposta intracelular de interferência para inibir a replicação viral acredita que isso também o RNA de interferência seja um um mecanismo de defesa da nossa própria célula contra a infecção viral o que o Rafa falou sobre a produção da proteína Spike na verdade é uma outra aplicação possível para essa tecnologia teve até uma pergunta doutor Oswaldo que eu vi aqui no chat sobre quando a gente falou sobre aumentar a produção de uma proteína através dessa tecnologia e falaram sobre o CRISPR-Cas9 que pode ser a opção talvez talvez realmente vá para esse lado da terapia higiênica a superprodução mas o RNA dentro das regulações ele tem uma aplicação muito boa então seja para você pensar em como foi a vacina você faz uma produção que depois o anticorpo combate e gera e gera essa imunidade ou diversos perfis de atuação eu acho que esse é o futuro do RNA que a gente comentou no começo é você conseguir entender cada vez melhor a fisiologia e a genética e trazer opções de regulação de via ou de degradação específica para se criar terapia então a parte viral realmente é uma essa observação que você fez agora mostra que certamente no futuro a gente tem algumas terapias combinadas isso é interessante em alguns segmentos sem dúvida a imunogenética está avançando nisso e eu creio que nós estejamos falando agora um pouco já para aquilo que vem para o futuro pelo adiantado a hora eu gostaria de agradecer muito a vocês acho que foi um bate-papo muito proveitoso para não só os colegas que estão nos prestigiando até essa hora nos assistindo mas sem dúvida é dizer para aqueles que estão assistindo que ficam aqui os colegas e podem passar todos os todos os contatos no sentido de que possam posteriormente tirar suas dúvidas trazer novos insights e a expectativa que daqui a mais ou menos um ano a gente possa fazer um outro encontro como esse já contando uma história já envolvendo a porferia enfim outras modalidades de possibilidades terapêuticas que sem dúvida esse é o lado maravilhoso das ciências neurológicas a possibilidade que a gente tem da inovação a possibilidade de novas terapias é isso que a gente está mais esperando eu deixo aqui a vontade se alguém quer fazer algum comentário final o Wilson professor Wilson boa consideração o Rafael como você falou Rafael Marques Rafael eu queria parabenizar aí o evento foi extremamente interessante todo mundo aprendeu bastante e parabenizar a sua organização muito obrigado eu que agradeço nós é que agradecemos essa oportunidade eu acho que essa é a melhor maneira da gente apresentar os temas um bate-papo aberto tranquilo e eu gostaria de ouvir outro colega que queira fazer algum comentário final João Aldo quero só também te parabenizar muito aí para a tua iniciativa de promover essa conversa nós estamos vivendo um momento de grande isolamento por mais que haja comunicação online a gente parou de ir aos eventos tomar aquele cafezinho de conversar então isso está se somando é um grande isolamento você promoveu aí nesse fim de tarde início de noite aí um contato de assuntos práticos daquelas coisas que a gente conversa no cafezinho que não está mais conversando e você conseguiu isso muito bem faltou o cafezinho só você está tomando Pabllo muito obrigado obrigado professor muito obrigado também realmente acho que essa essa colocação da professora foi exatamente coisa dos bastidores de trocar uma experiência com os casos isso aí estava se perdendo essa coisa informal que a gente tem nos congressos que às vezes vale mais que o congresso muitas vezes com certeza eu queria só deixar uma provocação também aqui uma coisa frente a essas dificuldades que a gente tem de que o SUS de que o PCNT saia para que a gente possa estar um pouco mais com firmeza nas decisões e apesar de a gente fazer os casamentos com essas terapias que vão ser para sempre muitas vezes a gente quer se balizar na diretriz do SUS e ela não existe e por questões econômicas talvez não haja uma vontade do SUS de que algumas venham a existir com brevidade acho que mais do que esses consensos da academia brasileira são importantes que a gente eu sei que a maioria dos que estão aqui são muitas vezes os primeiros autores os que coordenam o serviço mas que a gente busca aquele esforço de manter eles meio atualizados assim porque é uma ferramenta a mais que quem tiver decidido por fazer o melhor ou comprar essa briga em prol do paciente vai ter ali pô, eu faço o que a ciência manda aqui o consenso da sociedade médica brasileira de neurologia é esse aqui tá publicado e tal e tô seguindo aqui não o que o update diz ou o que a academia americana ou o que o EME é lá ou o que o FDA mas tô seguindo aqui o que os pares da neurologia aqui da academia fazem na nossa no nosso país acho que é um maior importância tá sendo atualizado Pablo você vai ter isso é da maior importância tá saindo tá saindo isso é da maior importância Pablo não vai ficar quer dizer uma reunião como essa você tem uma ideia tem uma repercussão enorme e certamente isso vai chegar até mesmo as instâncias que vão ficar incomodadas e daqui a pouco vão ser mobilizadas e muito quanto mais a gente fala do problema melhor a gente caminha pra solução então eu queria agradecer a Camila a Viviane mais uma vez a Carol ao Pablo a Márcia ao Wilson e aos Rafa e também ao Marcos que teve que sair ainda há pouco todo esse bate-papo que foi excelente agradecer ao time do Copstar do Centro de Estudos do Copstar e da Rede Dor pelo suporte para essa transmissão e dizer pra vocês também da BNRJ que também apoia essa nossa reunião e dizer que vai ficar isso gravado no YouTube no site da página do Clube do Nervo e que fica também disponível a disposição de link com outros grupos sem problema nenhum o mais importante que a gente possa passar para os colegas Brasil afora essas nossas ideias esses nossos pensamentos então uma excelente noite pra vocês muito obrigado mesmo e já anunciando que o próximo Clube do Nervo nós vamos falar do que há de novo nas doenças desmenizantes centrais uma boa noite pra todos muito obrigado mesmo a todos vocês aqueles que nos prestigiaram nos ouvindo e assistindo até esse horário muito obrigado uma boa noite e aí Legenda por Sônia Ruberti